Olá pessoal, cá estamos nós, eu acabei de treinar, tem mais algum treino mais tarde hoje, esse é o primeiro do dia, espero que seja tudo bem com vocês, tá quente aí fora, tá quente, infelizmente aqui em cima dá uma esfriadinha a noite, mas, desculpa aí, mas eu tô com fome, bom, o menino me chamou em box, me dizendo o seguinte, falou, mestre, posso falar um minuto? Ele falou assim, eu estou numa dieta, eu não consigo perder gordura, eu acho que se eu tomar 400mg de trembolona por semana, vai resolver meu problema, aí eu perguntei pra ele o seguinte, falei, então, me explica uma coisa, por que que você acha que 400mg de trembolona vai resolver seu problema? Não, porque eu ouvi dizer que ela ajuda a queimar gordura, isso, aquilo, papapim, papapó, eu falei, peraí, ouviu dizer aonde? Te mostraram no estudo? Não, não mostraram, mas o pessoal tava falando aqui, pede, 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 eu falei, então tá, então falei, vamos analisar uma coisa, como é que está a sua carga proteína? Ah, não sei, não sabe? Quantas calorias você está ingerindo? Ah, eu estou ingerindo aí um pouquinho menos do que eu gasto todo dia Uns 300 calorias todo dia Eu falei, você está treinando com que intensidade? Ah, eu estou descansando 2 minutos entre as séries Você está fazendo correr óbvio? Eu falei, eu estou correndo 30 minutos depois do treino Pô, tá E você acha que a trembolona vai ajudar você a perder gordura, é isso? Não, eu tenho certeza Eu falei, ah, entendi, está certo Você não sabe a sua carga proteica? Não, eu não sei Eu falei, você sabe que por tabela, proteína é termogênica? Ah, exatamente Você não sabe que proteína é termogênica? Por tabela, a forma que ela é digerida em nosso sistema Que o nosso corpo lida com ela após a ingestão Em tese, simplificando O seu corpo gasta mais calorias do que a proteína que você está ingerindo Para digerir ela Basicamente isso, tá Foi bem Foi bem grotesco Nessa definição Mas enfim, proteína Em tese é termogênica Falei, não, eu não sabia Falei, então você faz o seguinte Você Faz a contabilidade sua E você amanhã volta e vem me dizer O que que está acontecendo com a sua dieta? Tá bom Aí hoje ele me chamou Falei, mestre É, pois não Senhor, eu fiz o cálculo Ok Quanto a proteína você está ingerindo por dia? 100 gramas 100 gramas? 100 gramas Quanto você pesa, filho? 85 quilos Uau! 85 quilos, 100 gramas de proteína? Olha Falei para ele o seguinte O que eu falo para vocês Eu não sou nutricionista nem médico Mas Se fosse eu Se fosse eu Eu tenho uma Uma Percepção De que essa carga proteica está um pouquinho baixa Vocês não acham? Pois é Eu falei para ele Olha, filho, é o seguinte É Não sou nutricionista nem médico Iada, iada Blá, blá, blá Mas se eu fosse você Não é? Eu Daria uma arrumadinha nessa carga proteica aí, viu? Mas por que, mestre? Eu prefiro injetar a trebolona Ha, 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 ha Ha, ha, ha Boa aí, filho Deixa eu perguntar uma coisa para você Você pode viver Tomando trebolona o resto da sua vida? Não Mas você pode viver o resto da sua vida Comendo proteína Bú Caiu a ficha? Ha, ha, ha Negócio seguinte, galera Nada substitui Uma alimentação adequada Mas também Uma alimentação focada na meta É por isso que eu digo O que que eu faço? Eu monto o meu planejamento Em cima desse planejamento Eu monto onde estou indo Eu monto todos os planos Não só o de treino O de dieta A minha nutrição também Tudo certinho De acordo com o que eu vou fazer E eu sigo aquilo A risca Como se fosse o mapa É a minha opinião pessoal Fica aqui a dica Antes que você faça alguma besteira Que nem esse menino Ha, 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 ha Galera Rich Valor Team Aproveita que eu acho que hoje, amanhã Acabou a bolsa Nutracêutico Scrap Power Tudo está super promoção Vai atrás Beleza? E lembre-se Não compre nada Compre comida primeiro Você não precisa Nutracêutico Para crescer Eu uso como tudo Ok? Não esqueça Alimentação vem primeiro We'll be right back Don't go away We're here Just for you Pitch Obrigado Obrigado.